Oba Xangô Oba Xangô, chegou Xangô Oba Cã Canfô, Oba Cã Canfô Ora fé, sou boa da Xangô Oba Lu Bé, Oba Lu Bé Ora fé, sou boa da Xangô Oba Lu Bé, Oba Lu Bé Xangô, chegou Oba Cã Canfô Oba Cã Canfô Xangô, chegou Oba Cã Canfô Oba Cã Canfô Caô, cabeça e lé Da justiça, que é cega e de lança na mão Sangrou, sangrou, sangrou Da justiça, que é cega e de lança na mão Sangrou, sangrou, sangrou Oram fé, sou boa da Xangô Oba Lu Bé, Oba Lu Bé Oram fé, Oram fé, sou boa da Xangô Oba Lu Bé, Oba Lu Bé Xangô, chegou Oba Cã Canfô Oba Cã Canfô, Oba Cã Canfô Oba Cã Canfô Xangô Xangô Ê Xangô Caô, cabeça e lé Xangô Ê Xangô Caô, cabeça e lé Xangô 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 Obrigado por assistir.